O meu nome é Leonice Pereira Mourade, eu sou professora hoje, professora da Universidade Federal de Santa Maria. Na verdade, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Pouso Novo, que era um distrito de Arroio do Meio. Na verdade, quando eu fui para o Mato Grosso, onde é o coletivo, onde está localizado o coletivo, eu fui para trabalhar na Universidade Estadual do Mato Grosso, na Unemate, de Tangará da Serra, do município de Tangará da Serra, um município a aproximadamente 300 quilômetros da capital do Mato Grosso, que é Cuiabá. E a cidade de Tangará da Serra tem algumas especificidades. Ela é uma cidade caracterizada, enfim, pelo que nós chamamos, em geografia agrária, das cidades do agronegócio. O que significa isso? São essas cidades resultantes do avanço da fronteira agrícola, basicamente, essa fronteira agrícola dos sulistas, da soja, dessa produção, basicamente, que tem a soja como grande vetor. E esse avanço da fronteira agrícola, ele incide, basicamente, sobre regiões de populações indígenas, áreas indígenas, e áreas quilombolas, tradicionalmente estabelecidas na região. Então, esse é o contexto. E na região de Tangará da Serra, tem uma outra variável ainda, que Tangará é uma área de assentamentos de reforma agrária, de importantes regiões de assentamento de reforma agrária. Inclusive, a minha colega, a Marina Alva, é assentada da reforma agrária. Ela mora num assentamento de reforma agrária. Então, Tangará tem essa configuração territorial. O agronegócio, áreas quilombolas, muito próximo, no entorno de Tangará, áreas quilombolas, áreas indígenas, um grande percentual da cidade, do município, é a área quilombola, e essa configuração. Então, essa configuração acaba incidindo na própria universidade, nas escolas e na universidade. Então, nós temos assentados, nós temos quilombolas, nós temos indígenas, e, obviamente, nós temos representantes do agronegócio, no interior da universidade. Então, este é o cenário. Nós trabalhamos, basicamente, com formação de professores, esse é o nosso perfil, e trabalhamos na educação básica e no ensino superior, nas licenciaturas, e atuamos, enfim, lidamos com este público, ou a partir destas questões, ou dessa configuração, desse tensionamento entre estes grupos. Entendi. Nossa, que interessante, que configuração interessante, né? Muita diversidade na universidade. Muita diversidade. Muita diversidade. Então, assim, a Universidade Estadual, então, assim, ela tem, primeiramente, a Unemate, ela tem um compromisso com a interiorização, ela é uma universidade, né? Cuja a proposta é com a interiorização, né? A sede dela, inclusive, é no interior do estado, né? Na cidade de Cássia, ele não é na capital, como ocorre com outras universidades estaduais. Então, ela tem uma configuração muito específica respondendo a essas demandas locais, tá? Então, ela tem, em cada um dos lugares onde ela se encontra, ela acaba respondendo a isso. E ali, especificamente, em Tangará, ela respondia a essas questões. Então, nós tínhamos bastante autonomia para pensar, efetivamente, essas questões, tá? E nos organizamos a partir disso, né? Você, a sua formação é pedagogia? Você é pedagoga? Não, na verdade, eu também sou pedagoga, né? Mas eu tenho uma formação bastante ampliada, né? Quando eu fui para o Mato Grosso, eu fui com a formação em Direito, História, Sociologia e Geografia, tá? Basicamente, essas eram as minhas formações. E eu trabalhava, na época, na Unemate, nós tínhamos o que se chamava de um programa em Ciências Agroambientais, que reunia reunia as ciências agrárias, basicamente. Então, agronomia, biologia, e ali, em Tangará, era agronomia e biologia. Nós tínhamos esses cursos, né? Mas aí, em outros lugares, tinha engenharia florestal, zootequimia, enfim. Então, basicamente, esses cursos que se preocupam com as ciências agrárias e com as ciências agrárias aplicadas. Por isso, essa nossa inserção com a biologia, com as agrárias, enfim. Então, nós tínhamos essa preocupação e era um curso cujo o perfil, enfim, era trabalhar com as populações, com a dimensão agrária, a partir dessa dimensão agrária, mas orientado pelo pressuposto da sustentabilidade, efetivamente, da sustentabilidade e uma preocupação com a agricultura familiar, que na universidade e naquele contexto era uma inovação por conta da força do agronegócio no entorno, muito forte o agronegócio no entorno, mas a ideia era o curso ser uma alternativa no Mato Grosso, porque o Mato Grosso tradicionalmente é o lugar, é a referência do agronegócio e a ideia, então, era ter um curso de agronomia ou cursos da área das agrárias que tivessem, que fossem sensíveis, não que tivessem exclusivamente o foco da agricultura familiar, mas que tivessem efetivamente uma preocupação, que tivessem disciplinas, uma orientação com a agricultura familiar e com a sustentabilidade, era esse o objetivo. Hoje, esse programa não existe mais enquanto um programa, mas existe enquanto um pressuposto, enquanto um princípio. Na verdade, as primeiras referências que nós temos desse esforço, surgem a partir dos professores, vinculados a esse programa de ciências agroambientais, mas aí, como não poderia deixar de ser, os professores, principalmente, que tinham alguma licenciatura, os professores que tinham licenciatura e que atuavam também em licenciatura, porque na Unemate, talvez eu esteja me estendendo, depois tu corta, se tu entender necessário, mas os professores que tinham uma licenciatura e que atuavam em outras licenciaturas, além de atuar na agronomia, na biologia, enfim, atuavam em outros cursos, como acontecia comigo, com a professora Ellen, Cristina, uma colega muito importante nesse processo, a professora Marilês, enfim, nós dávamos aula nas licenciaturas e eram nas licenciaturas, nas letras, principalmente, na pedagogia, mas muito fortemente nas letras, que nós identificávamos isso que a gente chama dessa interculturalidade, que tinha uma demanda, principalmente, de alunos indígenas e alunos quilombolas, que vinham das cidades do entorno, que vinham de Sapezal, que vinham de Nova Olímpia, cidades num eixo de uns 100 quilômetros na volta, que vinham, então, os alunos noturnos, então, aqueles alunos mesmo com dificuldades, dificuldades não só de ordem financeira, mas dificuldades, inclusive, pela língua, os alunos indígenas, a língua portuguesa e a segunda língua deles, então, eles vinham fazer letras portuguesa e inglês, e aí, bom, a língua portuguesa era a terceira língua, porque eles faziam inglês, então, eles tinham mais um alimento que dificultava a formação deles, ou faziam português, espanhol, enfim, então, como nós trabalhávamos, além de ter a carga horária nesse programa das agrárias, especificamente, nós trabalhávamos com as licenciaturas, nós sentíamos a necessidade de institucionalmente termos um espaço que desse mais visibilidade para a formação de professores com esse perfil. E aí, nós acabamos constituindo na universidade, na verdade, ele foi o primeiro núcleo, porque a universidade estadual, naquele tempo, estamos em 2002, nós estamos falando disso, era nova, o NED, que era o Núcleo de Estudos de Educação e Diversidade, Então, foi criado o NED, que foi, então, um espaço precursor do coletivo, enfim, e aí nós criamos o NED, porque o nosso objetivo também, naquele momento, o que nos preocupava, isso, inclusive, nos sensibiliza bastante, é que esses nossos alunos, principalmente os alunos da licenciatura, os alunos do noturno, esses alunos que vinham dos municípios vizinhos, eles tinham muita dificuldade de participar de evento, eles tinham muita dificuldade de participar de evento na condição de ouvintes, na simples condição de ouvintes de eventos, que sá participar de eventos como comunicadores, apresentando simples comunicações, simples resumos expandidos, simples resumos simples, porque eles não estavam habituados com um texto acadêmico, com um microtexto acadêmico, que é um resumo simples, que é um resumo expandido, enfim, porque isso não é da rotina deles, alunos trabalhadores, alunos agricultores, alunos do interior, de aldeias, de quilombos, de assentamentos, enfim, e caso eles não fizessem isso, a vida acadêmica deles estaria muito fragilizada, porque isso inviabilizaria bolsa de iniciação científica, isso inviabilizaria nem pensar em mestrados, em dar continuidade à vida acadêmica, então assim, bom, nós teremos um acesso especificamente à universidade, enfim, que estava garantido, legalmente, garantido pelo acesso deles, mas daí para frente nada, e aí nós começamos a nos preocupar com isso, e aí criamos um NED, para pensar isso, para pensar eventos, para que os professores se organizassem e pensassem, então, eventos e pensassem grupos de estudos que auxiliassem, pensassem, bom, tu tem uma coisa muito rica, tu tem uma discussão importante lá no teu assentamento sobre agricultura tradicional, vamos transformar isso num texto, vamos transformar isso, vamos pegar esse saber tradicional das benzedeiras lá do quilombo, e vamos pegar esse saber tradicional das benzedeiras, das rezadeiras, dos raizeiros, e vamos pensar isso, como a biologia pode trabalhar com isso, como isso é um étnico conhecimento, vamos pensar isso como um texto acadêmico, vamos trazer isso para a universidade, vamos discutir isso, e aí o NED tinha essa função de aproximar saberes, de aproximar saberes científicos dos saberes tradicionais, e com igual peso, com igualdade de diálogos, enfim, pensando o que o Goaventura discute com as epistemologias do sul, pensando essa horizontalidade de saberes, era esse o nosso propósito, foi esse o nosso objetivo. Bom, e aí criamos isso, e aí criamos eventos, e criamos grupos, e criamos grupos de estudo de escrita científica, e isso foi muito importante, como escrever, o que é um artigo, sabe, aí criamos espaços para discutir isso, não foi um processo simples, enfim, mas a universidade potencializou muito isso, à época nós tínhamos uma diretora, diretora do campus, especificamente, a professora Ivanete, que potencializava isso, que era da pedagogia, então extremamente sensível a essas questões, parceira de primeira ordem, então foi muito importante, e aí a partir disso, nós resolvemos constituir um coletivo, e aí sim, um coletivo de educação, porque aí o NED está institucionalmente vinculado à universidade, ele é um núcleo. NED é núcleo de estudos da diversidade? Núcleo de estudos de educação e diversidade. Ah, tá, entendi. E aí depois nós fomos vinculados à universidade, às instituições da universidade, e aí na sequência nós fomos especificamente com os educadores que não estavam mais vinculados à universidade, já eram egressos da universidade, nós nos reunimos, enfim, e aí a universidade, nós professores universitários, muito mais na condição de apoiadores, porque aí o protagonismo do coletivo é dos professores de educação básica, é essa a ideia, é que o protagonismo seja deles especificamente, e nós especificamente, aí acabamos sendo responsáveis pelo NED, porque ele está na órbita da universidade, especificamente, e aí o coletivo reúne, também nós, da universidade, mas numa condição já mais secundarizada, enfim, enquanto o coletivo com a mesma atuação, então com a mesma preocupação, com os mesmos propósitos de articular saberes, de reunir saberes, de diferentes naturezas, saberes científicos, saberes tradicionais, enfim, de populações indígenas, quilombolas e camponesas, pensando especificamente estas escolas, a partir das escolas, então reunindo educadores e educadoras destas escolas ali da região de Tangará da Serra, Tangará da Serra e do seu entorno, então de um eixo de uns 70, 100 quilômetros, na volta de Tangará da Serra, é esse o nosso propósito, é isso que a gente vem desenvolvendo, e aí a gente está num processo de produção de produção de, agora especificamente, estamos num processo de produção de materiais, o que que é, o que que a gente chama de produção de materiais? A gente está fazendo registros de memórias docentes, pegando docentes quilombolas, indígenas e camponeses, educadores do campo e coletando essas memórias para, na sequência, sistematizá-las, organizá-las, enfim, mas fazendo esse esforço especificamente de sistematizar, enfim, essas memórias a partir de narrativas, das auto-narrativas desses próprios educadores e educadoras, né? Então, isso foi um fenômeno nacional, gravemente, um fenômeno nacional, houve um fechamento significativo de escolas do campo, escola quilombola e escolas indígenas, então, assim, foi... Em decorrência da política federal de educação? Da política federal, foi em decorrência da reconfiguração e do fechamento da CECAD, que era uma secretaria especializada especificamente para fazer isso, a política também de educação do campo, que estava, enfim, que tinha, enfim, um direcionamento específico, eu sei, porque aqui na própria universidade nós tínhamos cursos específicos, nós tínhamos licenciatura em educação do campo, que eram as licenciaturas específicas, do PRONERA, que era um programa nacional de educação para a reforma agrária, que pensava a formação das licenciaturas específicas para a educação do campo acabaram, então, o PRONERA tinha tanto a licenciatura quanto a especialização na educação do campo acabaram, então, assim, muito severo esses encaminhamentos, então, muito grave isso, isso tem que ser dito, é importante que se diga isso, e também é importante que se diga isso, e aí eu falo da universidade, eu acho que é importante destacar, porque a universidade que é responsável por essa formação de professores, e aí vão esses convênios sendo cortados, porque esses cursos eram todos cursos que se davam, eles não eram cursos que entravam na grade regular da universidade, não eram cursos de oferta regular da universidade, eles eram cursos de oferta a partir de convênios, então, se ofertava uma turma, fechava a turma, ofertava uma outra turma, então, eles eram sempre ofertas por demanda, como se chamava, oferta a partir do convênio, bom, simplesmente acabaram, então, não tem, não tem esses cursos, então, também isso aconteceu com as chamadas licenciaturas interculturais, que eram as licenciaturas indígenas, então, bastante grave especificamente isso, e aí nem se fala com as licenciaturas que eram orientadas especificamente para formar professores quilombolas, que das três, como a gente chama, como a LDB chama, de modalidades para dar conta das especificidades, a educação quilombola é a mais fragilizada delas, porque a mais nova é a que tem menos tradição, especificamente, comparada com a educação do campo e comparada com a educação escolar indígena, é a que mais se ressente nesse sentido, então, assim, isso é preciso que seja dito, as modalidades, educação do campo, educação escolar indígena e educação quilombola são as modalidades que estão sofrendo duros reveses, porque são as modalidades que lidam com diferenças que a sociedade brasileira não quer ver, não quer reconhecer, são diferenças que querem ser invisibilizadas, então, num momento onde as diferenças, o direito à diferença é tão questionado, onde a sociedade brasileira questiona tanto o direito à diferença, essas diferenças que foram conquistas históricas dessas populações estão em xeque, e aí, obviamente, essas modalidades, a sua formação de professores e as suas escolas específicas também são alvo desses mesmos questionamentos, então, isso é bastante grave, e o coletivo é um espaço, efetivamente, onde essas modalidades dialogam, trocam e, de alguma forma, buscam articulações. O NED participou de algumas, de alguns eventos e fez, particularmente, isso é uma das coisas que eu mais me orgulho do NED, assim, né, mais me emociona do NED, enfim, nós participamos de uma atividade e seguimos fazendo essa atividade, agora, nesses últimos três anos não fizemos, enfim, mas ela segue dando frutos, uma atividade que se chama, se chamava, enfim, equidade na pós-graduação, o que que se chamava essa atividade, né, essa atividade se chamava, ela se propunha especificamente a garantir, a permitir, a potencializar o acesso, enfim, destes grupos, desses grupos que nós trabalhamos, então, quilombolas, indígenas e assentados, na pós-graduação, tá, então, nós fazíamos isso, nós fazíamos cursinhos preparatórios para a pós-graduação, tá, e esses cursinhos preparatórios eram isso, era ajudar a pensar projetos, tá, ajudar os nossos, né, os nossos egressos, né, a pensar, pensar projetos, a identificar programas, ah, tu quer fazer em biologia, bom, vamos ver que programas do Brasil tem o que pode te interessar, tá, me diz aí o que que tu quer e a gente vai ver, ah, bom, tem esse, tem esse, enfim, bom, nós também, nós professores, nós funcionávamos como tutores, então, nós éramos responsáveis por fazer contato com os colegas dos programas de pós-graduação, né, fazer contato e dizer, olha, eu tenho um aluno assim, assim, tem um projeto assim, sabe, né, né, ele pode te interessar, enfim, tu tá recebendo aluno, tu tem vaga, sabe, fazer essa social, que o aluno lá da aldeia, lá do quilombo, não vai fazer, ele não sabe como fazer, ele não tem internet pra fazer, tá, então, a gente fazia esse contato, fazia essa rede, assim, né, fazia esse, essa social, então, ajudava, ajudava a preencher o látis, que ele não tinha ideia do que que era o currículo látis, tá, hoje o látis tá mais popularizado, há seis, sete anos atrás, não era uma coisa tão simples, enfim, né, então, nós preenchíamos o látis, enchíamos o látis, ele tinha produção, enfim, né, pensávamos a prova, orientávamos a língua estrangeira, mais adequada, pensávamos, ajudávamos ele a pensar o que que vai ser uma entrevista, o que que eles vão te dizer, eles te perguntam isso, sabe, então, fazíamos isso pra auxiliar ele a acessar a pós-graduação, porque entendemos que é um espaço legítimo pra todos, porque a equidade também precisa estar na pós-graduação, enfim, né, e fizemos isso, né, fizemos, assim, umas quatro ou cinco ofertas, temos vários alunos, vários alunos que ingressaram no mestrado, no doutorado, a Marina Alva é uma delas, né, que é aluna, que é mestra em ciências, especificamente, ela foi nossa bolsista de, por isso a Ellen indicou especificamente ela, ela foi bolsista do NED, enfim, e aí, né, fez mestrado, temos alunos do doutorado já, também, né, que fizeram, enfim, porque esse é o nosso esforço, né, então, nós começamos pensando espaços de publicação, onde eles pudessem publicar um resumo expandido, né, bom, e aí hoje nós temos alunos no doutorado, tá, porque o doutorado é um lugar de todo mundo, tá, e aí o nosso esforço agora é que eles sejam professores universitários, tá, que eles estejam na universidade, que eles disputem vagas na universidade, porque é ali que nós precisamos da diversidade, né, então, é para isso que a gente se dispõe, né, é esse o mundo que a gente acredita, é essa a universidade e a escola básica que a gente acredita e que a gente sonha. Eu acho que pensar isso, né, assim, desse fortalecimento dessas modalidades, né, eu acho que isso é a coisa mais importante, assim, esse é um esforço nosso, esse fortalecimento da educação básica, né, porque, assim, nós do ensino superior, né, existimos especificamente para pensar a educação básica, né, para contribuir com a educação básica, que nós trabalhamos como, né, professores, formadores, né, de professores de educação básica, e aí, né, acabamos privilegiando, né, essas modalidades e esse esforço mesmo de que a universidade seja plural, né, que a universidade se construa como um lugar plural, né, como um lugar diverso, como um lugar da universalidade, né, esse é o esforço, né, então nunca foi tão urgente que a gente pense essa universalidade, né, e que pense a universidade para além, né, da graduação, né, que a gente pense a universidade, como diz a tua amiga, pensando também, contemplando obrigatoriamente a pós-graduação, porque aí, né, só pensando os parentes nessa conversa que tu teve com a tua amiga, eu estou em Santa Maria, né, agora, enfim, e esses dias eu conversava com uma amiga de Santa Maria que estava me dizendo exatamente o contrário, assim, eu dizendo para ela, porque, né, a Federal de Santa Maria nos centros de, nos cursos de agrária são muito conservadores, né, e ela dizendo que lá os alunos cotistas, eles entram e ficam isolados, porque como eles não acessam, porque para que tu acesse os grupos de pesquisa, a primeira coisa que eles pedem é que entra um aluno indígena, tá, bom, as exigências para acessar os grupos de pesquisa, a primeira coisa é domínio fluente do inglês, tá, bom, ele não domina nem o português, né, nem para escrever um texto bom em português ele consegue fazer isso, né, bom, ele não vai conseguir ser bolsista, tá, e se ele não conseguir ser bolsista, ele não consegue depois fazer seleção para pós-graduação, então, assim, ele não vai conseguir entrar na pós-graduação, ele não vai conseguir entrar nos programas de pós-graduação, e aí ela dizendo isso, assim, que é muito doloroso pensar que aquele aluno, né, não vai conseguir, ele vai ficar, né, claro, ele pode ser um excelente agrônomo, mas se ele almejar mais do que isso, ele não vai conseguir, porque as exigências que os professores já estão pedindo, porque eles já querem publicar, né, por essa internacionalização dos programas, né, obrigatoriamente, os programas precisam se internacionalizar, você já tem que produzir em inglês, tu já exclui uma tentada de gente, né, então, assim, como é perverso isso, né, nós conversando sobre isso, né, então, como a gente precisa fazer esforços para conseguir romper com essa lógica, enfim, né. E aí